Música Olá meus pequenos, na nossa aulinha de artes de hoje vamos brincar com as cores Já conhecemos muitas cores, né? Hoje vamos brincar com a cor aralto E com a cor vermelha Vamos brincar de forma, vamos misturar essas duas cores e formar uma nova cor Vamos lá, eu tenho aqui nesta bolinha a cor amarela E vou colorir a minha outra bolinha na cor vermelha Estou cá a estudar, sem conversar, sem brincar Ou eu vou formar, é necessário, amo o que quero Um trecho de bar, um amarelo Nem a palavra, tens de ouvir com atenção Vamos ver tudo no caderno, para aprender a leção Quando toca para o recreio, vamos lá fora brincar E ao invés de voltar para a sala, aproveitamos para lançar Agora Vamos, eu vou para a escola Não vais para a escola Vamos agora Já está na hora Toca para entrar Toca a estudar E mostre que você é capaz de descobrir novas cores E vocês também Caprichem Um grande beijo, meus amores E até a nossa próxima aula